Esperamos atender uma quantidade em torno de 25 milhões de brasileiros nas agências localizadas em todos os municípios do país. Não faremos atendimento em centros de distribuição, e sim nas agências. O serviço consta de cadastramento inicial e consulta de resultado da análise para concessão do benefício. Assim, esta é a lógica. Os Correios fazem o cadastramento e a consulta de resultado da análise A Dataprev faz a análise das informações E a Caixa Econômica Federal efetua o pagamento do benefício. Importante destacar que os Correios não farão o pagamento do benefício.